A má conservação das rodovias em Santa Catarina voltou a ser destaque no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Adrianinho de Martini, do PT, cobrou urgência na recuperação de diversas vias que cortam as regiões Oeste, Meio Oeste e Planalto Norte. Na tribuna, o parlamentar mostrou um vídeo gravado por ele na BR-163 que liga São Miguel do Oeste a Dionísio Serqueira, evidenciando o péssimo estado da pista. Ele criticou os cortes orçamentários do governo federal para as obras de infraestrutura em Santa Catarina e elogiou o governo do estado pela iniciativa de investir nas rodovias federais, mas lembrou que as rodovias estaduais também precisam de investimentos. Ele apontou diversos exemplos críticos, entre eles a SC 477, que liga Canoinhas, Major Vieira e Papanduva, a SC 155, que liga os municípios de Xancherê, Seara e Xavantina, e a SC 283, que liga Concórdia, Seara e Chapecó. Citei na tribuna inúmeras SCs do Oeste Catarinense e do Planalto Norte que sofrem as consequências do descaso e da falta de investimento, inclusive colocando em risco muitas vidas, aumentando o prejuízo das pessoas que vivem nessas regiões, inclusive para poder fazer a escoagem da produção e do deslocamento. Então a nossa luta para que de fato o estado possa fazer os investimentos, garantir com que o cidadão que contribui todos os meses para o estado e para o governo federal também possa ter o retorno com rodovias de qualidade. E aí Obrigado.